Olá, se você não me conhece, eu sou a Pamela Minello e aqui no canal a gente fala sobre o universo da decoração. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre as principais tendências aí do universo da decoração pra 2024. Se a gente for traduzir o pé da letra, seria mais ou menos um luxo mais silencioso, digamos assim. É mais sobre um comportamento. Então, uma decoração mais atemporal, mais coringa e que a gente vai investir, por exemplo, pra vida toda. Então, pensando mais a longo prazo mesmo. E é uma tendência que eu me identifico bastante, que eu falo muito aqui pra vocês. Pra gente fazer essas escolhas mais conscientes, pensar mais pra frente, sabe? Se a gente não vai se cansar com tanta facilidade daqueles móveis, daquelas cores que a gente tá colocando na nossa casa. E essa tendência, ela traz muito disso. Que vai aparecer bastante no próximo ano. Que são aquelas cores mais neutras. Só que aí essas cores mais neutras vão aparecer, então, um tom mais bege acinzentado, aquele meio de caminho ali, né? São cores mais... que não vão nos cansar com tanta facilidade. São cores mais fáceis da gente trabalhar também, de combinar com outras. Então, é muito sobre uma... mais uma filosofia de vida, assim. Uma coisa mais... mais elegante. A gente vê também que os materiais que são colocados ali nesse ambiente, eles têm uma qualidade elevada. Justamente pensando no longo prazo, sabe? Então, são aqueles itens, de repente, que não são muitos, mas o que tem, tem uma qualidade maior. Então, não é uma casa forrada, de repente, com móveis, mas os móveis que estão ali são móveis que vão durar muito tempo. Mas também isso não significa que é uma decoração minimalista. Não, mas que aqueles itens que tem ali são itens que é pra durar muito tempo, sabe? Então, mais ou menos nesse sentido. Que você pode ter uma quantidade maior, mas que você vai ter aquilo por muito, muito tempo. É uma tendência que vai muito contra a compra de impulso, por exemplo. Não, o que você vai comprar ali é o que você realmente quer, o que você se identifica, mas a longo prazo mesmo. Em contrapartida, a gente vê também um movimento oposto a isso, que é trabalhando com muitas cores. E meio que pra quebrar aquela coisa do minimalismo, do tudo branco, tudo cinza, essa tendência, ela traz mais cores no ambiente, ela abraça um pouco do maximalismo, do retrô, sabe? É uma coisa mais, mais. E isso que é interessante, que dependendo do que você se identifica, Então, você pode seguir por um caminho ou outro, sabe? É muito questão de gosto, que conversa com o estilo que você está trabalhando aí na sua casa. Eu quero falar um pouquinho sobre mesas. As mesas, elas estão vindo um pouquinho mais com aqueles pés blocados e arredondados. Então, que, por exemplo, você tem uma mesinha de centro, que tem os quatro pezinhos blocados ali. Ou você tem uma mesa, até mesmo mesa de jantar, com dois pés, assim, redondos, uns blocos maiores. Essa coisa mais robusta, assim, sabe? Também a gente está vendo mesas que têm a base mais escultural, digamos assim. Então, mesinha de canto, que tenha esse formato diferente, pode ser uma mesinha de madeira, enfim, sabe? Independente do material, mas que tenha essa forma diferente. Então, pro próximo ano também é uma aposta a gente ver essas mesinhas mais diferentonas. E aí, tem uma tendência que vai dar o que falar aí, pro próximo ano, que são as peças de destaque. Peças mais extravagantes, seja porque elas são grandes, ou são mais divertidas, ou mais coloridas. Então, de repente, você tem uma decoração mais neutra e tal, mas tem um ponto-chave de destaque ali. Uma poltrona diferente, uma mesa, enfim, sabe? Uma coisa mais, enfim, mais divertida. Ah, e se você quer ver dicas extras de decoração, me acompanha também lá no Instagram, arroba Pamela Anderlein Minela. Sempre tem conteúdo extra por lá. E vamos conversar também sobre algumas tendências que continuam pro próximo ano. Como, por exemplo, as cores, aquelas cores mais beiges e quentes, que a gente associa muito ao aconchego. Claro que aqui a gente vê aquele bege, que tem aquela misturinha de cinza também, tá? Super em alta pro próximo ano. Mas é bem isso, tá? A gente mantém essa coisa que a gente tá vendo um pouquinho nesse ano. Mas, claro, trabalhando com outros estilos, sabe? É uma carinha, talvez, um pouquinho repaginada, mas ainda assim a gente vê essas, enfim, essas cores mais quentes, aqueles tons de madeira, assim, uma madeira mais clarinha, mas que ainda assim ela é mais quente. As formas orgânicas que começaram aparecendo em itens menores, como adornos, quadros, mas que agora elas já, agora e pro próximo ano mantém também, elas estão aparecendo em itens maiores, como mesa de centro, mesa de jantar, sofá, então aqueles sofás mais arredondados, também em cabeceira de cama, aquelas cabeceiras mais onduladas, assim, né? E fica uma decoração mais fluida e leve e cheia de personalidade também, né? E quero saber qual dessas tendências você apostaria aí na sua casa. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. O estilo japanji, que é um estilo que mistura japonês com escandinavo e um pouquinho do minimalismo. E aí, esses três estilos juntos criaram o japanji, que é um estilo muito legal, super aconchegante, então tem também um uso muito de cores neutras, mas aquelas cores neutras que puxam pro bege, a gente vê aqueles móveis mais baixos, de repente um sofá mais baixo, uma mesinha de centro mais baixa ali, sabe? Mas que fica super, super aconchegante, então a gente não vê muitos quadros e tal. Tem uma coisinha aqui ou outra ali, sabe? Mas não é uma decoração muito cheia de itens, não. É uma decoração mais leve, até mesmo mais atemporal e coringa também. É um estilo muito relacionado ao conforto e ao bem-estar, Então a gente vai ver os sofás bem fofinhos e aconchegantes, o que mais? Poltronas também, sabe? Valoriza muito esse aconchego. E as texturas naturais também aparecem aqui na madeira, muita madeira, madeira clara, também um mármore, mas um mármore mais pra um tom de bege, sabe? Vai aparecer também bastante nesse estilo. Pra contrapor, de repente um móvel aqui ou ali no branco, sabe? Pra trazer uma suavidade. E a gente também vê nesse estilo aquelas plantas maiores, mas com as folhas pequenininhas. Então fica muito dentro desse estilo. E se você gostou, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!